7 de abril, uma data que marca a comemoração de uma das profissões mais destacadas durante a terrível pandemia. Podemos e ousamos dizer que os jornalistas são profissionais capazes de ser linha de frente do Covid-19, já que se arriscam 24 horas por dia para trazer informação ao público, além de ouvi-los para que possamos também entender as atualizações do que a pandemia tem a fazer e sobre as notícias do mundo em geral. Inovando o seu formato, mudando as pautas e se adaptando a entrevistas em videochamadas, estes profissionais deixaram de utilizar somente o microfone como principal ferramenta e agora também são aliados ao álcool em gel e às máscaras de proteção para melhor qualificar os trabalhos jornalísticos, defendendo a sua e a vida de terceiros. Essa foi uma das maneiras que todos eles se adaptaram para continuarem a fazer jornalismo. O trabalho de um jornalista não é só informar, não é só ouvir os dois lados, não é só ser imparcial. Vai muito além disso. O nosso compromisso é respeitar também os sentimentos alheios, é investigar e acompanhar tudo o que acontece na cidade, é escolher o melhor ângulo de um acidente causado no trânsito, é enfrentar dias de chuva e de sol nas gravações externas, É tomar chá de cadeira e ficar de plantão em frente às delegacias e hospitais esperando uma nota oficial, é passar noites em claro, pesquisando conteúdos de interesse público e procurando se inovar, é identificar fontes confiáveis e autoridades competentes para conceder entrevistas, é olhar no espelho e treinar as falas que serão ditas nas passagens e aberturas de cada matéria, é pesquisar a fundo a vida do seu entrevistado e não fazer perguntas tolas durante a entrevista, É preparar a sua pauta e os seus office antes de sair às ruas, é aceitar um não como resposta, e é, acima de tudo, ter orgulho naquilo que faz, pois a profissão não para e 24 horas nunca serão suficientes para arquivar tanta informação que circula no mundo inteiro. São por essas e por outras razões que cumprimentamos nossos irmãos de profissão, e em especial parabenizamos a equipe do jornal Mais Bragança, uma equipe repleta de jornalistas capazes de passar informação correta a todos os bragantinos. O dia é dedicado a todos vocês e temos muito orgulho pela equipe que somos e pelo trabalho que exercemos. Continuem sempre defendendo aquilo que amam e não decepcionem os telespectadores que acompanham e que confiam no seu trabalho. Estes são os mais sinceros votos de todos os jornalistas da cidade de Bragança Paulista para vocês, profissionais. Feliz dia do jornalista!